Música 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 Não vai vir número não Fala o número de uma 27 Dois Ele mesmo Encosta pra cá Demarco De novo Que f agave De cabuço Estranho Música Você tá de colar de um clipe Isso mesmo Nós vamos jogar um dímido Sabe que apanhar Ele sabia Mitestadês Tem que pegar deeper Quem roube dipresarista Quem trampa está empreendido. Uou! O bagulho é esse mesmo. Pra quem não conhece o bagulho é capela, nunca viu. Presta atenção, mano, dá um foco maior, tá ligado? Na rima que eu me citei a passar, não só no flow, mano. O bagulho é a punchline mesmo, certo? E comece. J.M. começa, são 30 segundos. Quero ver, quero ver! Mata ele, cadê? Não mata ainda não. Não mata ainda não, mano. Pode matar agora. Aí, só ressaltando, ele ganhou e pediu pra começar, hein? Tá maluco! Eu não deixava... Eu não deixava nunca! É, J.M. na voz! Fica segundo, certo? Será que o Mick ali tá bom? Aí, demorou. Aí, começando só pra fazer o freestyle. Meu truta, aqui nesse detalhe, os caras acham legalzão, engraçado nessa confiança. Só que o bagulho aqui é ter uma esperança, é achar que eu tenho dignidade pra começar. Não os MC frustrado, que se começar chora ou vai pra casa puto se perde o roubado. Aí, esse que é o bagulho, esse bagulho é engraçado. Aí, meu freestyle não é pra esses consagrados, é pros caras que fazem de verdade, que falam na rima, no hip hop. Não esses caras que querem like em cima do hype ou fazer o hop. Vixe, meu pai! Você vai deixar? Você vai deixar? Só um minuto! Never say never! Vou fazer uma mudança aqui pra vocês. Ó, 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 ó. Ele falou de roubar, a rima colabora. Aqui é o jogador da rima, deixa o juiz de fora. Aí, porque você vai descer do salto, você sabe que quem tá roubando não é só quem tá no planalto. Aí, porque assim que eu faço, coloca em pauta. A rima aqui nunca vai tá em falta. E se o assunto é exaltar, eu tô sempre de um jeito verdadeiro. O tênis é da fila que o último não vai ser o primeiro. Nem se você invertesse a tabela. Aí, porque o olho tá japonesinho, você tá só de tabela. Aí, porque aqui eu sou o verso mais envolvente. Não adianta, já enfroquei com sua corrente. Barulho pra esse round, família. Sem raldado. Primeiro da tarde, certo? Vamos botar com energia e justo. Barulho pra quem gostou das rimas de JM. Barulho pra quem gostou das rimas de Demarco. Demarco 1 a 0, meu quarto já terminou com meta 35 segundos. Quem quer batalha boa, grita o quê? RUNK! 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 Truta que você se ferra Eu falei de sete belo suas ideias que não berra Sabe por que eu pego ferro e você se ferra É que sua rima não é bala Você é a bela que quer a fera Vai entendendo o que eu tô explicando E no freestyle meu truta eu vou começando Ele falou de bebida eu vou tá explicando Você sabe né mano que de novo uma pegada eu vou tá requisitando Sabe por que você vacila porque você deu vacilo É que a bebida é tequila No avião do Bolsonaro tem quilos Você vai entendendo o que você tomou porrada É os quilos da coquinha pra você tomar na sua lata Aí você tá ligado meu mano que você é um moleque Você quer ganhar fazendo hat trick Eu te apresento meus hit me as track É isso mesmo Barulho pro terceiro round Agora você está vivo certo Barulho é pra quem gostou E é pra um só certo Por ordem de rima Barulho quem gostou das rimas do Demarco JM Demarco pra próxima Barulho pro JM Rimou muito bem